Bem, às vezes eu olho em volta e me pergunto, o que estávamos pensando? Ficamos por um longo tempo sem recursos, e quando eu digo sem recursos, eu quero dizer sem recursos. As pessoas nos disseram que éramos loucos por apostar tudo. Isso realmente vai funcionar? Penso que algumas das coisas mais bonitas podem surgir por meio de provocações e momentos difíceis. Eu havia sido médico por um longo período, e tinha um paciente que veio me ver. E então me perguntaram, Dr. Hill, o que você pensa sobre os óleos essenciais? E eu cometi o erro de dizer uma vez. Eu acho que é uma das coisas mais loucas do que eu já ouvi falar. Ela me olhou bem dentro do olho e disse, estou muito desapontada em ouvir isso, porque eles fizeram por mim muito mais do que você ou qualquer um dos seus colegas já fez por mim. Aquilo me intrigou. E com o tempo, fiquei mais intrigado, e eu me envolvi com os óleos essenciais. E agora, nas últimas décadas, isso é tudo o que eu tenho focado, é tudo o que eu tenho feito. Eu me lembro quando eu entrei para o setor de óleos essenciais. Achei que fossem óleos de voodoo, achei que eram muito, muito estranhos. Não demorou muito para eu começar a usar os óleos em meus filhos, e fiquei surpresa com o que fui capaz de fazer. E como aquilo me fortaleceu como mãe para cuidar da saúde da minha família. Eu era bem cético. Os pais eram educadores, meu pai é professor de física. Então eu simplesmente não fui criado com nada. Além da medicina ocidental alopática, aprendi ao longo dos anos como eram eficazes, e podem ser, especialmente se forem puros. Depois de trabalhar dez anos no ramo de óleos essenciais, me vi saindo devido à minha integridade, porque eu sabia que os óleos essenciais tinham que ser puros. O desejo do meu coração era apenas voltar para casa e criar meus filhos. E não fiquei em casa por muito tempo, até que meu marido chegou em casa e me disse, tem algo mais que você deve fazer. E ao dizer aquilo para mim, na verdade, eu fiquei com muita raiva dele, porque o meu coração dizia, quero ficar em casa com os meus filhos. E ele disse, querida, você não está ouvindo. Há algo que você deve fazer com Dave e Dr. Hills com esses olhos. E eu disse, o que você quer dizer com esses olhos? Experimentei todos esses olhos essenciais por aí. E não há nada que atenda os padrões de qualidade de que a nossa família precisa para usarem nossos cuidados de saúde. E ele sorriu para mim e disse, eu sei, você deveria encontrá-los. Pare de pensar com a cabeça e comece a pensar com o coração. E foi naquele momento que eu soube que tudo aconteceu. E tive uma grande visão sobre sair. E encontrar os olhos essenciais mais puros e potentes do mundo. E ensinar mães como eu, sobre como assumir seus cuidados com a saúde. Então foi naquele momento, antes que o medo assumisse, que eu peguei o telefone e liguei para o Dave. E a Emily, na época, me ligou e disse, e se pudéssemos sair e buscar os olhos essenciais mais puros do planeta e trazê-los para o mundo de uma forma convencional? E ele ficou muito emocionado. E o Dave não se emociona. E foi aquilo, bem ali, aquele foi o princípio para mim. E eu meio que senti fortemente como, sim, vamos abrir uma empresa. Então desliguei o telefone com o Dave, peguei o telefone e liguei para o Dr. Hill. E ao ligar para ele, ainda me lembro que ele deu uma risadinha. E eu disse, doutor, isso não é engraçado, estou falando sério sobre isso. E se pudéssemos sair e encontrar esses olhos puros, como sempre quisemos fazer? E se pudéssemos ensinar as pessoas a realmente entender o poder por trás desses olhos? E ele disse, não, Emily, eu não estou rindo porque acho que a sua ideia é louca. Estou rindo porque eu estava apenas me preparando para ligar para você e fazer exatamente a mesma pergunta. Tudo começou com uma pequena reunião inicial, em um restaurante italiano. Em um restaurante italiano, no canto mais distante, nos reunimos por cinco horas e meia. Até que finalmente nos chutaram para fora do restaurante porque não estávamos mais comprando comida. E começamos a sonhar. Nos encontrávamos em qualquer lugar que pudesse ter um espaço para nos reunir. Foram em lugares estranhos. E claro, o piso inferior da biblioteca de Oren foi um deles. Até ficarmos muito barulhentos. E eles finalmente nos chutaram para fora da biblioteca. Às vezes era no porão de nossas casas. Eu me lembro de não dizer aos meus filhos que eu estava desempregado e começando uma coisa nova. Mas que o pai estava trabalhando em um projeto de porão. Ao fazer o plano de negócios, eu comecei a perceber que aquilo ia ser grande. Eu sabia que com uma equipe tão boa e um produto que mudou as nossas vidas, sentimos que aquilo seria significativo. Desde que começamos na primavera de 2008, foi quando tivemos uma grande queda no mercado de saúde nos Estados Unidos. E havia muito pânico e muito medo. Analisamos como iniciar uma empresa. A primeira coisa que você pensa é, preciso levantar capital. Inicialmente, decidimos fazer isso. E realmente nós quatro acabamos voltando para a cidade de Nova York, visitando pessoas de perfil elevado. E ao nos reunirmos na manhã seguinte, naquela mesa de conferência, e estávamos com todos aqueles empresários estilo Manhattan, que estavam se reunindo conosco e nos interrogaram por horas, finalmente no fim do dia, olharam para nós e disseram, acreditamos que seu modelo de negócio vai funcionar. Acreditamos que vocês terão sucesso e queremos financiar o seu empreendimento. Vamos lhe dar 5 milhões de dólares. E todos nós estávamos nos sentindo extremamente exultantes. Eles estavam dispostos a financiar a empresa, mas é claro que estavam interessados em 51% do controle. E só me lembro da sensação que tivemos enquanto nos afastávamos daquela mesa de conferência. E nós quatro nos reunimos em frente à Estátua da Liberdade. E eu me lembro de ter olhado para o outro lado da água. Quase como uma deixa, eu me lembro que nós apenas navegamos em silêncio. Enquanto olhávamos para a água, olhei para a Estátua da Liberdade e cheguei à conclusão de que estávamos fazendo aquilo para dar liberdade às pessoas. E se pegássemos o dinheiro deles, não poderíamos tornar as pessoas livres. E não poderíamos tornar o sonho que tínhamos em realidade, porque eles nunca nos permitiriam trazer a qualidade dos olhos essenciais que sabíamos que tínhamos que trazer. Porque eles procurariam uma estratégia de saída, procurariam um retorno do investimento deles. E aquilo não podia fazer parte da equação. Eu lembro de estar em pé ao lado do Dave Sterling. O Dave olhou para mim e então, meio que, de uma forma um tanto chocante, me perguntou, quanto dinheiro você tem, doutor? E eu disse, eu não sei. E ele disse, quanto você consegue juntar? E eu disse, eu não sei. Ele perguntou a cada um de nós antes de sairmos do parque naquela tarde. Tomamos a decisão de que não seríamos capazes de pegar recursos com qualquer pessoa. Ao invés disso, iríamos juntar tudo o que tínhamos. Usamos a valorização de nossas casas, sacamos os fundos de aposentadoria privada, liquidamos tudo o que tínhamos para esse sonho vir a ser concretizado. E assim que eu disse isso à minha esposa, eu lembro claramente dela apenas olhar para mim e dizer, bom, eu confio em você, você vai cuidar de nós. Vai ficar tudo bem. E tivemos familiares que vieram até nós para dizer, você é um tolo, sua família vai ficar sem teto. Então apostamos tudo, não escondemos nada. Achamos que seria por apenas alguns meses que ficaríamos sem nenhuma renda, mas foram 13 meses. Naqueles meses finais, quero dizer, estávamos comendo apenas amêndoas e orgute, dizendo aos nossos filhos que eles não poderiam ir às aulas de dança e não poderiam praticar esportes porque não tínhamos dinheiro suficiente. Mas tendo essa crença de que tudo valeria a pena. E eu me lembro de um dia em que só tínhamos mais 5 mil dólares na conta. 5 mil dólares porque tínhamos acabado de fazer uma grande encomenda de olhos e não sabíamos como iríamos fazer a folha de pagamento, não sabíamos como iríamos pagar as comissões. E só para ver como as portas se abrem, todas as vezes, desde que continuemos a avançar, as portas se abrem. As pessoas nos perguntam às vezes como é que conseguiram fazer o que fizeram? Mas todo mundo arregaçou as mangas e fizemos todos os trabalhos. E fizemos esse trabalho, mas esse e esse... Eu tinha que sair e encontrar esses olhos preciosos. E então comecei a ligar para as pessoas e cada pessoa dizia, claro, nossos olhos são 100% puros. E foi quando eu percebi que quase todos os olhos essenciais que estão esgotados são vendidos por meio de intermediários. Esses intermediários eram pessoas muito inteligentes e frequentemente com laboratórios muito sofisticados. E o mercado de olhos quase sempre se alterava. A maioria não era pura. A maioria era criada sinteticamente. Eu provavelmente tinha mais de 100 amostras diferentes que tinham sido enviadas para minha casa. E toda vez que nos encontrávamos, o Dave e o Dr. Hill diziam, Emily, você já encontrou os olhos? E eu tinha que dizer, ainda não. Tipo, estamos indo no caminho certo? É realmente isso que devemos fazer? Eu me lembro de um lindo dia. Abri a porta e cinco olhos apareceram, todos no mesmo dia. Eram olibano, lavanda, melaleuca, limão siciliano e hortelã-pimenta. Ao cheirar aqueles frascos, liguei para o Dave e liguei para o Dr. Hill e disse, encontrei os olhos. Eles disseram, não se atreva a abri-los até que estejamos todos juntos. Sabíamos que aqueles olhos eram absolutamente puros e aquilo nos deu confiança o suficiente, apenas fé o suficiente para continuar avançando. Lembro-me daquela primeira discussão que tivemos. conversamos sobre a cultura da empresa, que tipo de alma queríamos que a do Terra tivesse. E percebemos que esses olhos funcionam por experiência. Percebemos que tinha que ser um modelo de pessoa para pessoa. Tínhamos que juntar as pessoas. Precisamos ter uma cultura de retribuir. Temos que ter uma cultura de cuidado, de braços dados com as pessoas que estão colocando as sementes no solo, que estão colhendo esses produtos, e garantir que suas necessidades sejam atendidas. Atualmente, quando olho para trás com a do Terra, é algo avassalador para mim ver o impacto que ela trouxe para o mundo todo. Houve muito sacrifício, mas novamente aqueles foram dias nas quais olhamos hoje com muito orgulho. O sacrifício é uma peça muito importante. É muito importante no estabelecimento de um alicerce. Hoje empoderamos quase 8 milhões de famílias em todo o mundo. Agora estamos enchendo 315 mil frascos de óleo todos os dias. Só de pensar sobre isso nessa escala simplesmente aquece meu coração. Sabendo que cada frasco está mudando a vida de alguém em ambos os lados do frasco. Acho que esse trabalho tem esse propósito. Então, como podemos parar? Temos mudado sozinhos a aceitação dos óleos essenciais na ciência e na medicina. Estamos muito comprometidos com esse trabalho. Somos muito humildes por sermos administradores do que a natureza criou, tão perfeitamente para nós. E somos muito gratos por todos os nossos incríveis funcionários, por todos os nossos incríveis consultores de bem-estar, por todos os nossos incríveis clientes em todo o mundo. Não mudamos nossa missão. Não mudamos o nosso propósito. Ainda somos fiéis a essas coisas que desde muito cedo foram importantes. Se estar fazendo a coisa certa era importante, então fazer a coisa certa é importante agora. Se ajudar a prestar serviço para outras pessoas era importante, então é importante agora. Se buscar olhos de maneira diferente e fazer coisas que não tinham sido feitas antes era importante, então é importante agora. Sentimos que, por mais louco que pareça, estamos apenas começando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.